Bom dia, para o sexto coloquio de Memória e Verdade, nós convidamos a professora Maria de Nazaré Tavares Zenaio, integrante do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos e da Comissão Municipal da Verdade de João Pessoa. Nazaré é graduada em Psicologia com mestrado em Serviço Social e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. É professora do Departamento de Serviço Social da UFPB e integra o corpo docente do mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas. Ela participa de grupos de pesquisa sobre memória, política, educação, cultura e direitos humanos. Nazaré também é colaboradora da equipe de pesquisa do projeto Memórias e Ditaduras, Espaços, Tempos e Dimensões Culturais, da Unicinos. Bom dia, professora Nazaré. Obrigada por aceitar nosso convite para participar deste coloquio para a disciplina de Jornalismo, Cidadania e Direitos Humanos. Professora, amanhã, 31 de março, fará 53 anos que o golpe militar ocorreu no Brasil. Mesmo após tanto tempo, ainda vemos vestígios de discursos opressores em parte da população, inclusive nas classes oprimidas. De que forma os estudos acerca da memória e verdade podem contribuir para mudar este pensamento? Bom dia a todos e a todas da disciplina de Jornalismo, Cidadania e Direitos Humanos, o clube de comunicação, agradeço ao professor e toda a sua equipe de jovens estudantes e fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento em que nós nos aproximamos dos, como vocês disseram muito bem, de tantos anos, 53 anos, que o país viveu um momento de retrocesso político em toda a... não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, esse é um momento de reflexão e o conhecimento serve justamente para a gente poder deixar a ingenuidade, porque é muito difícil. Quando você não conhece os fatos históricos, você não acredita que é possível o ser humano agir com tanta barbárie. E quando você conhece, você passa a agir com mais criticidade, você passa a ter mais capacidade de poder se colocar diante das questões políticas que estão presentes na sociedade hoje. Então, nesse momento que a gente está sempre aqui pesando, os estudos... Então, por exemplo, na minha disciplina Direitos Humanos, a gente tem uma diretriz nacional de 2012, do Conselho Nacional de Educação, que o tema dos direitos, mas agora passa a ser tema dos cursos de educação básica e educação superior. E aqui na Universidade nós tivemos vários cursos que já vêm introduzindo com vocês, Direitos de Jornalismo e Cidadania, nós tínhamos outros cursos de direitos, serviço social, filosofia, psicologia, agora introduzimos também. Então, nós estamos nesse momento de discutir o tema dos direitos humanos no ensino superior. E o tema dos direitos humanos no ensino superior, quando a gente fala de direitos humanos no ensino superior, a gente fala justamente da construção histórica dos direitos, das conquistas e das dificuldades que a gente passou e atravessou no Brasil. Então, quando a gente traz o conteúdo da memória da verdade no interior das disciplinas, ou das linhas de pesquisa, ou dos grupos de pesquisa no interior da universidade, é porque nós da universidade temos uma função de produzir conhecimento, de intervir com a realidade da sociedade e transformar a realidade. O conhecimento sem função de transformação não tem sentido a gente estar aqui dentro. É preciso que o conhecimento seja importante, mas a gente precisa construir esse conhecimento. E tem uma parte da história da memória do Brasil que ela foi silenciada, que ela foi camuflada, os documentos foram queimados. Portarias de dentro da polícia que a gente encontrou portarias, em 97, uma comissão para destruir documentos dentro da polícia, quer dizer, que era para não deixar rastros de um tempo autoritário, de um estado autoritário. Então, em tempos de memória e verdade, nós da universidade temos um papel fundamental, que é buscar esses documentos, entrar nos acervos, descobrir acervos, estudar esses documentos, ouvir as vítimas que sofreram a violência, ouvir, porque é muito difícil você conseguir o que os torturadores falem, a gente escuta muito mais as vítimas da violência do Estado, da violência política, do que os agressores. Então, a gente está nesse processo de construção desse saber sobre esse momento histórico. Então, imagine você chegar no campo ali em Miriri, onde hoje se chama Capim, com Delzina Miriri, você chegar lá e você encontrar um jovem filho de camponês, que há 52 anos ele não voltou à casa que ele levava, que em 61 foram destruídas. E esse rapaz chegar nesse lugar, no meio do matagal, a gente descobriu um cemitério de casas destruídas de camponês. Essas pessoas, 52, 53 anos atrás, essas pessoas simplesmente saíram com a roupa do corpo. Eles saíram sem documentos, com a roupa do corpo. E muitos deles, ou até hoje, tem pessoas que não têm coragem de falar nisso. Quer dizer, imagine como não é fácil a gente... O medo ainda impregna nas pessoas. O medo da repetição, o medo do retorno, ainda tem muito foco na população do campo, que sofreu muita repressão. No setor urbano, a gente ainda encontra, a gente tem muito mais diálogo, a gente consegue muito mais que as vidas falem. No setor rural, a gente ainda sente muito mais, por conta ainda do medo que permanece. Então, por isso que esses estudos de Memória e Verdade, a gente vai ver as Comissões de Verdade, que no interior das Comissões de Verdade, os estudantes participam como pesquisadores, os professores como pesquisadores. Então, esse é um momento importante. No interior das disciplinas, a gente trabalha o tema da Memória e da Verdade. Eu estou passando também a minha disciplina de Diretivos dessa semana, o dia que durou 21 anos, eu discutindo com os estudantes. E muitos estudantes, sinceramente, nunca imaginam o que isso aconteceu no Brasil. Quer dizer, o desconhecimento, a desinformação, as disciplinas de Histórias nos cursos, Ensino Médio e Ensino na Educação Básica, quando chegam no período Brasilitadura, encerrou o currículo. Muitas vezes, esse tema, algumas escolas trabalham, algumas escolas trabalham no teatro, tem escolas que trabalham na documentação, professores trazem o tema, tem, mas a gente não vê isso como... Ou seja, a gente conquistou uma democracia, a gente escreveu uma carta democrática, porque não foi fácil, a década de 80 foi todos os movimentos sociais emergindo, emergindo, até que a gente elaborou uma carta, ou seja, a carta constitucional, por mais que tenha limitações, mas ela é produto da nossa força, ela é produto de uma construção coletiva. Só que, na carta, a gente incluiu a educação para a cidadania como tema, e foi incluído na LDB. A LDB está claro lá que todas as escolas, é necessário o trabalho de transformação, mas isso ficou no texto constitucional, ficou no texto da LDB. Se você ver, não teve uma prioridade a educação para a cidadania ao longo desses, vamos dizer assim, mais de 25 anos de regime democrático. Então, com a discussão da Comissão Nacional da Verdade, que aí sim passou a se criar nos estados e municípios, comissões para poder pesquisar, investigar, identificar servos, mapear os documentos e ouvir as vítimas de violência, a partir desse processo, é que o Brasil se colocou de volta para o seu passado, agora com a postura mais crítica de olhar esse passado. Era como se esse passado fosse proibido. Era como se esse passado... Eu me deixei escutando um documentário de Milton Santos, e Milton Santos, você sabe, que era um geógrafo negro, viveu muito, foi reprimido, o tratado militar foi perseguido, ele saiu, ele foi para o exílio, e aí ele diz que no tempo de estudante dele, ele não era permitido, porque eu achei interessante que ele fala da questão da escravidão, ele diz que era proibido voltar ao passado. Há no Brasil uma cultura de não ver o passado, uma cultura do silenciamento. Você nem fala da escravidão, você nem fala de 37 a 45, foi o Estado Novo, esse lado ainda assim, que é mais encoberto ainda, o Estado Novo ainda tem muita coisa encoberta. E nesse período agora, com a Comissão Nacional da Verdade, só que o tema da memória e verdade, ele é um tema permanente. As comissões, elas tiveram 2, 3, 4 anos de tempo, não é suficiente para a gente analisar, investigar tudo isso aí. O tema memória e verdade é um tema permanente, deve ser um tema de um grupo de pesquisa permanente. Tem muita coisa para a gente ainda investigar, o nosso Estado, tanto o setor urbano como o rural.